O que acontece quando você está descendo? Bom, vamos lá de uma forma simples. Aqui está a ladeira, você vai passar daqui para cá. A cada passo, você está diminuindo, você está saltando, indo para baixo. O que acontece com a gravidade? A gravidade está te empurrando para baixo o tempo inteiro. Quanto maior essa descida de um chão para o outro, maior vai ser a sua aceleração do seu corpo sobre o solo. É como se você estivesse descendo, vamos supor, a cada passo, 10 centímetros. Você está 10 centímetros mais alto descendo a cada passo. Agora, se minha ladeira está aqui, o meu passo é curto, essa descida vai ser menor. Se meu passo é longo, essa descida vai ser maior. Então, a aceleração do meu corpo em um passo mais largo é maior. Se a aceleração do meu corpo em um passo mais largo é maior, o que vai acontecer na hora de você segurar o movimento? Eu vou ter que segurar com mais força. A força de reação do solo sobre o meu corpo vai ser maior também, porque eu estou aplicando uma força maior sobre o solo. E com isso, eu tenho que trabalhar mais a minha musculatura para segurar esse impacto, para absorver esse impacto, para segurar esse movimento. Então, se eu estou descendo uma ladeira com uma passada larga, eu vou exigir muito mais da minha musculatura para segurar esse movimento. Eu vou exigir muito mais dos meus músculos. Eu vou aumentar o meu impacto. Agora, se eu faço uma passada mais curta, faço um passinho curto, eu diminuo justamente essa escadinha que eu estou descendo. Eu diminuo o impacto de um passo para o outro. E mesmo assim, eu ainda continuo aproveitando a questão da aceleração do meu corpo, da gravidade que vai me empurrando. Eu estou descendo. Então, se eu aumento a cadência com um passo curto, eu diminuo justamente esse impacto. O impacto é diminuído. Eu vou em uma porçãozinha menor, só que eu vou aproveitando essa descida. Eu exijo menos da minha musculatura para segurar esse movimento a cada passo. Lembrando que o seu músculo se estressa muito mais numa contração excêntrica, para segurar o movimento, do que concêntrica, quando ele está puxando realmente o músculo, do que quando está freando. Então, quando você está freando, segurando o peso, fazendo a força contrária, você acaba lesando mais as suas fibras musculares. Você desgasta mais o seu músculo, ok? Então, passo largo vai desgastar mais o seu músculo, vai aumentar o impacto, ok? E você acaba se freando também um pouquinho mais por conta desse passo largo. Passo curto, sua alegria aumenta a carência e vai nessa. Sendo assim, vai ficar muito mais fácil. Gostou? Curtiu? Visualizou isso aí? Experimenta, cara. Vai lá, faz. Pega uma ladeirinha, faz com um passinho curto, rapidinho, faz com um passo largo. Vê como que o seu corpo vai responder a isso, beleza? Vai lá, faz, pratica. E depois volta aqui para me falar como é que foi essa experiência, beleza? E aí Se inscreva no canal.